Já estou aqui presenciando uma batalha, pelo menos tem um acro agachado e eu acho que ele tá caçando aquele alossauro foi pra cima Nossa, o Alo nem viu, velho, vamos lá, pegou, foi atrás, saiu mordendo, o Alo tá tentando correr ali, mas não consegue Desistiu, ah, caraca, tem um hipo-rex ali, ó, ele deu de cara com o hipo-rex e ficou com medo Mandar ameaça aqui pra ele porque estamos como o Paxefalossauros hipo ou hipopaque também serve Ali temos então o alossauro ferido, temos um hipo-rex que ele não tinha visto, eu também não, então provavelmente eu teria me assustado também Ele é mais cagão ainda E aqui temos um pequeno grandiacro, já vou mandar ameaça pra ele, aqui ó, porque é agressivo Vai dizer que a nossa cabeça não parece meio que do alien versus predador E ele tá indo embora ali, ó, ué, deitou, velho Tem alguns neuros ali, beleza, tá chegando um monte de dinossauro aqui, ó Vou ficar correndo pra lá e pra cá dando uns gritos, tentando encontrar, opa Não vou me aproximar muito, ó, o cara agachado aqui Ai, ai, ai Ah, vou dar uma cabeçada nele, toma Acertei, aí Agora a gente sai correndo Vambora Vamos vazar, vamos vazar Acabei de passar aqui por uma carcaça Tem outra ali e tem outra ali, ó Cheio de carcaça aqui Eu acho que são desses neuros E eu tenho a impressão que o Acro tentou me caçar quando eu saí correndo Ele tava bem ali agachadinho, bem onde eu passei De repente ele tava correndo atrás de mim e eu nem vi É possível que tenha acontecido isso Tá, vamos me afastar agora Eu acho que o Acro tá me seguindo Sério mesmo Ele tava aqui atrás, ó Eu vi ele de relance Velho O cara tá atrás de mim Peraí que eu vou correr pra cá, ó Vamos lá A toda velocidade Ele tem que aparecer aqui no campo aberto agora Se ele tiver atrás de mim Ele tava ali assim, ó Onde eu tô olhando Mandar ameaça Ué Beleza, né Será que era ilusão? Deve estar bêbado Galerinha, eu acabei voltando aqui correndo para o pântano Porque eu escutei um Paxefalossauro Então eu queria voltar aqui pra ver se eu encontrava ele Eu também já me alimentei de algumas plantinhas aqui atrás E vamos lá, né Vou dar uns gritos pra ver se ele responde E dei de cara já com dois hipo-rex Aqui na lateral Ó, tem um Anki ali Do nada um Anki Tem também, pelo que eu tô vendo, um Estegão E tem um Uta pra cá, ó Mandar ameaça pra ele Já vou correr pra lá Olha só aqui Será que ele tá pra essa direção? Mandar uns gritos aqui, ó Opa Ué Calma, cara Virando o rabo pra mim aí Que isso? Que treco é aquele, velho Olha aquilo ali Que bizarrice é essa E o Agachado tá vindo Ah Corre, corre Nossa, tá vindo a toda velocidade, velho Ai, ele tava vindo atrás de mim, velho Queria me pegar Ai, que susto Ih, rapaz Já tá rolando batalha Acabaram de ceifar a vida do Acro Beleza, né Vamos recuperar aqui E ficar olhando Tudo bem que o Neuro Tentou me caçar Há mais ou menos 20 segundos atrás Mas a gente aqui é Pac, né É o Ipupac Olha só o que tá atrás de mim aqui Opa, peraí Atentei Dá um giro Toma Acertei Ah, essa pegou nele Tenho certeza Tudo bem, ele me acertou Mas a cabeçada Foi certeira nele Eu tenho que cuidar Nossa, eu tava fugindo agora Do pântano Porque eu não encontrei aquele Pac E agora dei de cara com esse Uta aí Na verdade Ele ficou me seguindo, né Vocês viram Olha, ele tá dando pra mim Vamos lá, vamos lá Foi Ah, quase Ah, eu vou atrás dele Toma, pegou? Espero que tenha pego Ah, essa pegou Essa também? E eliminei Toma essa Aí, Spinoraptor Aqui pra ti, ó Tudo bem que eu tô mega machucado Então eu vou deitar aqui Peraí Não dá pra contar a vitória ainda É, deu um desagramento só Então, tá tranquilo Aí, vamos ficar deitadinhos Ao lado aqui da nossa carcaça Até parece que eu sou carnívoro, né Eu só sou um Ipo Nada demais Olha, você tá fazendo cena Eu acho que eu tô aqui Há mais ou menos uns 5 minutos E agora é que sumiu o sangramento Só porque eu comecei a falar aqui Nossa, mas fiquei bem ferido Vamos tomar água E já nos alimentamos Eu sei que tem algumas plantinhas aqui pra cima Que foram até as que eu me alimentei Mas eu acho que eu vou descer um pouco mais Deixar essa carcaça aí pra trás Vamos lá então, né Ainda tem bastante grito lá atrás Eu tô escutando o Ipo Rex Eu tô escutando o Neuro Tem tudo E ali tem uma comida Maravilha Já chegando aqui E comendo O bom é que A gente consegue ficar 100% Já que os nossos ferimentos Ainda precisam de alguns ajustes Mas agora a gente termina aqui De se alimentar Pega ali o 100% E já deita novamente Vou ficar gritando aqui De repente algum pack aparece Eu, sério Eu juro que tinha escutado um pack Por isso que eu voltei lá Mas vou ficar gritando De repente ele ainda tá lá Opa Sério, eu acho que eu escutei, galera Muito baixo Vou ficar gritando aqui por enquanto Doze segundos depois Ó, ouviram? Eu sabia Caraca Aqui pra cima Nossa, velho, eu tinha certeza Sabia que tinha escutado um pack Cadê? Ó, pra cá Aqui Aê Calma, amigo Aqui, ó Brother Amigo Tá agachado, tá ferido aí? Eu que tô ferido Vamos deitar agora Recuperar Muito bom Na moral Carcaça ainda tá lá Beleza Tá mandando ameaça pra mim Do nada, velho Olha isso Ah, não Aqui pra ti também, então É briga de pack? Toma Acertei Ah, saiu correndo Ué Qualé mandou ameaça pra mim? Aqui pra ti, ó Amizade? Nada que uma cabeçada não resolva Ô, caraca Tentou me acertar aqui Toma Ah, vem aqui agora Tu vai ver Ai, me acertou Ai, tá atrás de mim agora Vem, então Toma Ai Ah Acertei Ah, quase peguei Não Deixa eu girar Toma Aí ele Carca de cabeçada Que eu dei Ô, velho Qualé Começou a mandar ameaça Aí depois Tentou me acertar Aqui só pode ter um pack também, né Chega Chega Só pode ter um pack agora Que isso Ele tá muito brabo mesmo, hein É que ir pro pack Tem que ser meio que lobo solitário, né Pelo que eu vi Não dá pra gente ficar interagindo com os outros Vamos descer aqui Nossa, quase que eu me quebrei agora Pronto Tá bom, né Vamos sair correndo E bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Foi só pra gente Loquear mesmo Conseguimos Dar altas habilidades ali Pra conseguir eliminar O máximo de inimigo possível Até deu pra dar umas trolladinhas Espero que tenham gostado Mas é isso aí, né Valeu a todos Muito obrigado Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar aquele sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Lembrando também Que a gente tem vídeo aí Quase todo dia no canal Então fique ligado E também temos as camisetas E muito mais E caso você queira ser membro Tá tudo aí também na descrição Valeu E Fuuu Tchau, tchau.